. 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 Dabim, e aí Dabim, fala comigo Eu quero é beber, e aí Daniel Eu quero é beber Também o gordinho calçou os pneus